Mais um dia agitado, né? A gente quando acha que saiu de uma e a gente estava numa discussão danada sobre fake news, chega um dia mais agitado ainda, vimos nessa manhã toda essa operação envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Com a prisão do seu ex-ajudante de ordens e com inclusive busca e apreensão na casa do ex-presidente amanhã realmente animada. Pois é, Ricardo, vamos fazer um resumo aí para os nossos ouvintes, o que a gente sabe até agora dessa operação? Vamos lá, a operação tem seis pedidos de prisão, desses seis, alguns nomes ainda não são conhecidos, mas sabe-se do ajudante de ordens, Mauro Cid, tenente-coronel do Exército, e também de dois seguranças do presidente Jair Bolsonaro, além de um secretário municipal de governo de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Além, como eu disse, das buscas e apreensão, são 16 buscas e apreensões, inclusive na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que terá que prestar depoimento hoje. A apuração é sobre a inserção de dados falsos sobre vacinação no sistema do governo. Isso seria feito para burlar o sistema e conseguir, por exemplo, viajar aos Estados Unidos e entrar nos Estados Unidos mesmo sem ter a vacinação feita, né? O que é um problema também, porque gera lá um problema nos Estados Unidos, né? A entrada que seria, utilizando dados falsos lá nos Estados Unidos, pode gerar investigação contra o ex-presidente lá nos Estados Unidos. E esse grupo, segundo a Polícia Federal, teria feito inserção de dados falsos sobre o presidente Jair Bolsonaro, na época o presidente Jair Bolsonaro, o Mauro Cid, seus familiares, alguns familiares de Mauro Cid, a Laura Bolsonaro, filha do Bolsonaro, de 12 anos, e eles investigam também se a Michele Bolsonaro também não teve dados falsos inseridos, já que ela também foi aos Estados Unidos e tomou a vacina só quando voltou, né? Não teria como ela ter o certificado de vacinação que era obrigatório para entrar lá nos Estados Unidos. Então, essa é a investigação de momento. O Mauro Cid, ele está envolvido em várias outras polêmicas relacionadas ao governo anterior, mas a operação de hoje, especificamente, é relacionada a esse caso de dados falsos no cartão de vacinação. Ô Ricardo, vou fazer uma pergunta relacionada a depoimentos. Eu confesso não saber quando as apurações acontecem, no caso desses inquéritos em específico, se a Polícia Federal pode tomar depoimento com questões relacionadas a outros, ou que, por exemplo, eles possam ser com depoimentos de hoje, caso, vou pegar esse que você citou, do coronel Mauro Cid, se o depoimento dele pode ser colhido para ser apensado em outra investigação, já que ele está envolvido exatamente em outros problemas. Acho que é o caso também, inclusive, do presidente Jair Bolsonaro, que tem também depoimentos que estão correlatos a outras situações. Precisa ficar circunscrito apenas o que acontece hoje, ou a gente pode imaginar que a Polícia Federal também possa avançar algumas outras casas em outras investigações, já colhendo depoimento dessas pessoas, hein, Ricardo? Não, o geral, o normal, é que seja um depoimento circunscrito a esse fato, né? Poderiam ser perguntadas outras coisas que estão dentro do mesmo inquérito. Essa investigação está dentro lá do inquérito das fake news, por exemplo, também. Então, poderia-se fazer outras perguntas. Mas o mais normal, até para que o depoimento seja mais efetivo nessa investigação, é que seja feito apenas para esse caso, até porque o Mauro Cid vai estar preso e poderá prestar depoimento em outras situações. E no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele já foi ouvido em duas outras investigações, né? Uma sobre o 8 de janeiro, outra sobre o caso das joias. E aí, ele pode ser ouvido quantas vezes for necessário para outros casos especificamente. Então, o mais normal, o mais comum é que se faça o depoimento muito focado na questão específica, até porque o acusado precisa ser informado sobre qual é a investigação em curso, né? E se preparar para esse depoimento também. Então, provavelmente, hoje, Bolsonaro, assim como Mauro Cid e outros investigados, serão ouvidos para este caso especificamente, ainda que outras investigações estejam acontecendo. Para lembrar, no caso do Mauro Cid, ele está envolvido no caso das joias, né? Porque ele é o cara que teria pedido a interferência lá no aeroporto de Guarulhos para tentar liberar as joias. Ele tem uma situação que foi revelada pelo Portal Metrópolis há mais tempo sobre um caixa paralelo usado no Palácio do Planalto para pagar despesas pessoais da família presidencial, né? Então, ele também estaria envolvido nessa apuração sobre esse caso desse caixa 2 paralelo lá no Palácio do Planalto. E também nas polêmicas sobre urnas e o 8 de janeiro, já que ele é considerado um dos principais conselheiros do ex-presidente e estava sempre presente nos momentos em que o presidente estava atacando aí as urnas e o sistema eleitoral, né? É. Aquilo que você dizia anteriormente quando o presidente Jair Bolsonaro estava sentado na cadeira no Palácio do Planalto, é de que, naturalmente, pelas falas, pelas ações tomadas de enfrentamento, de confronto, e algumas delas até apontadas por juristas como frontalmente contrárias à legislação, é de que, uma vez saído do Palácio do Planalto, iria responder por algumas dessas. Acho que o resultado prático está chegando, né, Ricardo? Exatamente. Já se sabia que isso ia acontecer e a cada dia aparece uma nova, né? Porque essa de hoje não tem nada a ver com as anteriores, ou seja, vão se acumulando uma série de investigações e vão tornando a situação do ex-presidente mais complicada. Algumas vão ficar no Supremo, outras vão para juiz de primeira instância, o que nunca se sabe o que vai acontecer quando um juiz de primeira instância pega o caso. Acho até que houve aí uma cautela, né, ao não decretar uma prisão, por exemplo, de Bolsonaro hoje, porque se você faz busca, é apreensão na casa dele. Há informações preliminares, inclusive, de que foram apreendidos os celulares dele e da Michele. Você determina que o presidente preste depoimento no mesmo dia e prende outros envolvidos no caso, pode-se imaginar que em algum momento passou pela cabeça da Polícia Federal e do próprio, né, ministro do Supremo, a possibilidade de prender também Jair Bolsonaro, né? Mas optou-se por fazer apenas a busca e apreensão e ouvi-lo hoje, o que mostra que esse cerco realmente vai se fechando aos poucos. Num dia em que a oposição estava super satisfeita porque tinha conseguido adiar o caso das... o PL das fake news, né, na Câmara. Então, isso era um dia de comemoração, vamos dizer assim, para o bolsonarismo e que agora enfrenta essa dificuldade, certamente vai tomar conta do noticiário, vai abafar um pouco outros assuntos nos próximos dias e falaremos muito, né, desse assunto nos próximos dias, certamente no Brasil. Nem o roteirista de House of Cards teria tanto material quanto o Brasil fornece para fazer uma série, né, Ricardo? É, Guilherme, uma curiosidade, né, o Mauro Cid foi o pivô daquela confusão que terminou com a queda do comandante do Exército agora já no governo Lula, né? Ele tinha sido nomeado para um cargo no batalhão em Goiânia, que é muito perto aqui de Brasília. Havia um temor de que esse batalhão pudesse ser usado de alguma forma, em algum tipo de intervenção. O presidente Lula não aceitou. O comandante do Exército, Júlio César Arruda, disse que não recuaria e aí foi demitido, foi trocado pelo general Tomás Paiva, que hoje comanda o Exército, né? Então, o Mauro Cid também estava nessa polêmica de alguma maneira, né? Tchau, tchau.